Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC na UFPR Por que os murais de Poti Lazzarotto foram escolhidos para representar a SBPC 2023? No processo de criação, pensamos em como relacionar as identidades da UFPR, de Curitiba e do Paraná. Que elementos poderíamos trazer para essa construção que contasse um pouco da nossa história? Foi assim que pensamos em um dos maiores artistas da arte paranaense, o curitibano Poti Lazzarotto. A nossa inspiração foi o painel A História da Tecnologia, que está no Centro Politécnico da UFPR. Esse mural retrata, desde a descoberta do fogo, a energia nuclear. E em 1986, presenciou a 38ª edição da SBPC. Então, além de relacionar cultura, arte e ciência, essa escolha trouxe um fator emocional. Porque muitos dos estudantes que participaram do evento na época, hoje são professores nas universidades, são profissionais que contribuem para a SBPC, para o avanço científico e para o desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Eu sou a Sarah Scholls, sou designer gráfica na Superintendência de Comunicação da UFPR e atuo na Comissão de Comunicação. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.